Confira nesse vídeo todas as novelas que o ator Felipe Simas fez até hoje. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 26 de janeiro de 1993. Atualmente o ator tem 30 anos. Felipe Simas tem mais dois irmãos, Bruno e Rodrigo Simas. Ele é casado com Mariana desde 2016 e junto tiveram três filhos, Joaquim, Maria e Vicente. Felipe é filho do ator e capoeirista Beto Simas e da empresária Ana Paula. Sua primeira atuação na TV foi em 2013 na novela Flor do Careto. E em 2014 viveu o vilão lutador Cobra na 22ª temporada de Malhação. Em 2015 protagonizou ao lado de Mariana Rui Barbosa, Juliana Paz e Fábio Assunção na novela das sete Totalmente Demais. Interpretando o humilde Jônatas. Após o fim da novela, renovou o contrato com a Rede Globo por dois anos. E atualmente está escalado para participar da nova novela da Globo Fusoê no personagem do advogado Heitor. Se você também curte o trabalho desse ator, deixa seu like no vídeo. Coloca nos comentários qual foi a novela que ele fez o melhor personagem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E agora vamos juntos conferir, relembrar as novelas que ele fez até aqui. Muito obrigada e vamos lá. E sua primeira participação em novela foi em 2013 na novela Flor do Caribe no personagem de Pedro. E em 2014 participou de Malhação no personagem de Ricardo, o Cobra. E em 2015 na novela Totalmente Demais fez o personagem de Jônatas Castro. Em 2016 participou da Dança dos Famosos sendo o campeão. Em 2017 fez a supersérie Os Dias Eram Assim no personagem de Caíques Sampaio. Em 2018 na novela O Tempo Não Para fez o personagem de Elmo Viegas. Em 2019 na série Segunda Chamada fez o personagem de Michael Douglas. E em 2020 fez a novela Salve-se Quem Poder, o personagem de Theo Santa Maria. E no ano atual 2023 está escalado para participar da novela Fouzuê como o advogado Heitor. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. E te convido a assistir os vídeos que estão sendo indicados no final deste vídeo. Com certeza você vai adorar de saber sobre outros atores e atrizes. Muito obrigada e até lá. Tchau. Tchau.